E aí galera, eu sou o Rick Ordonês e eu tinha prometido lá atrás quando a gente fez 100 mil que eu ia aparecer mais aqui no canal E agora finalmente com o dobro de inscritos no canal, já estão com mais de 200 mil inscritos, a gente só agradece Mas eu tô com uma novidade aqui que a Dani me apresentou e eu vou mostrar pra vocês É um pouco diferente, mas ainda segue um pouco o que o pixel art é, que é trazer essas novidades pra vocês Aos poucos eu tô dominando o canal, tá? Porque eu já tô com um programa meu, que é o Desenho dos Youtubers Só que não! Só que se você não viu, vai lá ver, tem um link aqui ou aqui, eu não sei Coloca aí gente, hashtag eu amo a Dani A Dani não quer que eu apareça no canal Eu vou trazer aqui, essas pecinhas aqui de montar, tipo Lego, mas não é Lego, tá? Cada caixinha dessa vem com um personagem E a Dani me deu de presente o Batman, que eu sou super fã Ela sabe que eu adoro quebra-cabeça e tudo mais, e esse aqui é tipo um quebra-cabeça 3D Porque você vai montar o personagem com as pecinhas até formar ele em 3D É uma caixinha aqui ó, bem bonitinha Quando você abre Vai vir as peças aqui ó Essas peças, ela só dá pra montar o personagem que tem na caixinha, tá? Ela vem aqui com o manual É trabalhoso, mas é divertido pra quem gosta É, eu vou aproveitar agora e mostrar como é feito É um ótimo passatempo e uma excelente escolha pra presente Se você sabe que alguém gosta de algum dos personagens que vende Você pode comprar e dar de presente Ou você monta e já tá montado pra pessoa O nosso canal aqui não é voltado pra review de brinquedos Mas como esse aqui tem uma cara de pixel Eu achei muito interessante mostrar pra vocês Mas se você tem interesse nesse tipo de vídeo De review Eu vou indicar aqui um canal muito legal Que é o Mundo dos Toys Ele sempre traz novidade Mostrando o brinquedo, a caixa Pra quem gosta é muito legal Eu vou deixar o link dele aqui na descrição Vai deixar aqui marcado E aqui nos cards Então entra lá, confere, se inscreve É bem legal Se você se interessou e quer dar de presente pra alguém Ou até mesmo se dar um presente Infelizmente, nas lojas brasileiras você não encontra Assim, com tanta facilidade Já no mercado livre Se você for lá escrever Loss, que é o fabricante Ou iBlock Fan Você pode até encontrar alguns modelos, né? Alguns personagens Mas não são todos Já em sites chineses você encontra uma variedade enorme Esses sites que a Dani adora Então lá tem toda a coleção Só procurar como Loss também Que você deve encontrar todos Se você gostou de ver o Batman aqui E quer ver outros personagens Escreve aqui nos comentários Se você gosta desse tipo de vídeo Que a gente sempre tenta trazer novidade pra vocês Não se esqueça de dar like Se inscreva no canal E hoje tem as minhas redes sociais aqui do lado, tá bom? Então, até a próxima Tchau